Então gente, vou ensinar uma coisa bem rapidinho para vocês aqui, beleza? Estou comigo colocando aqui a Electrolux Vou trocar a membrana Beleza? Dá o seu like e se inscreva no canal e seja que nós estamos juntos sempre E com essa marca começa a dar a geladeira, a sensação Que é aprender a consertar a geladeira na prática Sem ter muita ferramenta, muita frescurada Vai lá, marca começa a dar a geladeira Você pode começar agora a aprender a consertar a geladeira, certo? Marca começa a dar a geladeira Marca começa a 4 aviação, marca começa a 5 conselhos de panela de pressão Marca começa a 3 micro-ondas, marca começa a 1 conselho civil E conselhos de eletrodomésticos também, põe lá Beleza? E marca começa a 3 conselhos Estou aqui com uma espelhada aqui, ó Todo problema está na membrana, beleza? Aí eu quero dizer Obrigado, obrigado pelo like Deus abençoe sempre E vamos trocar a membrana Vamos tirar aqui, ó Vamos sacar a membrana Muito fácil Ela é bem colada Que isso aqui é original Ó Ela não opera Dá problema, né? Às vezes aperta uma coisa, aperta outra Ela dá problema numa coisa, dá problema na outra Então nós vamos trocar aqui por uma nova Só você tirar essa proteção aqui, que é exatamente para ela não ficar colando E para não ressecar Para não ressecar aqui a cola, né? Beleza? Aí vocês vão pegar aqui, ó Não precisa frescura, não precisa nada É bem fácil, ó Marca os messe 3 micro-ondas Beleza? Marca os messe 10 geladeira Ó Simplesmente já está trocada Beleza? Aí nós vamos colocar a placa Não segurar a placa O item, né? Para quem não sabe Não pode pôr a mão aqui no Nas trilhas dela Nos componentes Senão você ofende ela, certo? Sempre pegar aqui, ó Beleza? Para não ofender a placa Você colocou Puxou aqui o conector Aqui, ó Puxa ele para fora Com cuidado, né? Coloca Coloca aqui O frete Tem que encaixar bem encaixadinho, tá, gente? Tem umas aí que são meio falsificadas Ela fica meio afogada Essa aqui, ó É original, ó Então apertou bem Apertou Pronto Beleza? Vamos pôr os parafusinhos delas Vamos pôr os parafusinhos delas Você pode Colocar com a chave de fenda Certo, gente? É que eu aqui sou especialista, né? Não aperte muito Você pode quebrar a placa, né? Então só encoste ela É o suficiente Beleza? Se apertar muito Acaba quebrando a placa Então não pode apertar muito É muito rápido para poder trocar É muito rápido para poder trocar Quer aprender mais de animar? Comece 3 micro-ondas E aqui está trocado Beleza? Aqui ela encavalou um pouquinho aqui, ó Mas está de um bom tamanho também, ó Tá? Eu coloquei um pouquinho para cima aqui, ó Ela saiu um pouquinho fora Mas sem problema Beleza? Agora vamos colocar ela no local Não tem como errar, né? Não tem como errar Os conectores é tudo Cada um no seu buraco Não tem como errar Não pode inverter aqui, né? Tá? Tem que ser certinho É bem rápido Já deu o like? Não? Então dá o like aí E se não for inscrito, se inscreva Quer aprender geladeira? Vai lá Você vai aprender geladeira De uma maneira Inusitada O Marcos Mestre Sem muita frescura Sem precisar de muito ferramental E aprender de verdade mesmo De verdade Certo? Vamos pôr aqui O parafuso Para segurar o painel Prontinho Aqui ficou errado Tá vendo? Ó Não pode ficar assim Certo? Aí vamos tirar novamente E jogar ele para dentro Aí Senão você acaba quebrando ele Tá? Já deixei lá Propósito para vocês verem Que tem que tomar esse cuidado Ó Agora a porta fecha normalmente Vocês viram? Não pode Não pode ter Se descuido Certo? Já estou com uma água aqui dentro Não precisa prato Não precisa nada Para poder Testar Certo? Pode ser só o copinho ali Sem o prato mesmo Agora sim Agora vamos ligar Vamos ligar Para ver se está tudo ok Se esquenta, né? Focou? Beleza? Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Um minuto e onze Vamos ligar o equipamento E esperar para ver se esquenta Embora está frio hoje Ele não vai assim Aquecer muita coisa Não vai ferver tudo Que aí eu preciso de dois minutos Porque está frio Deve estar indo umas Dezenove graus hoje, né? Estou até de brusa Tá certo? Então hoje não está calor Então eu quero dizer Muito obrigado Que Deus abençoe vocês aí Por esse canal Que vocês tenham me ajudado Marcos Mestre 1 Brasil Que é Consum Civil E agora eu mando Trabalhos que eu faço No canal 10 Geladeira Mando para o canal 1 também Certo? E conceitos de micro-ondas Também para o mesmo canal 1 Que era Consum Civil, né? Ainda continua Tá certo? Marcos Mestre 2 Ferramenta Marcos Mestre 3 Micro-ondas Marcos Mestre 4 Afiação Marcos Mestre 5 Concertos de panelas de impressão Marcos Mestre 13 Concertos Marcos Mestre 10 Geladeira Certo? Tenho 19 canais Tenho 7 canais monetizados Graças a vocês aí Que ajudam a gente Beleza? Obrigado Hoje é dia 25 Do 11 de novembro 2023 Aqui estou Vivo E bem vivo Aqui eu me encontro hoje No litoral sul paulista Itanhaém Na avenida Estrada Gentil Pérez 4 4 4 Litoral sul paulista O Moarama Próximo A rodoviária Certo? A 3 quadras da rodoviária Em frente ao mercado São Judas Beleza? Não está esquentando Ó Não está esquentando Então Temos mais problema Vamos aí Vamos ver o que está acontecendo Para vocês ver O que aqui é real Então o que nós vamos fazer aqui O que eu vou fazer aqui Certo? Eu vou dar uma olhada Ver se o fusível de alta tensão Está funcionando Se não queimou Eu vou ver se tem Tenericidade Tá? De antemão Vamos ver o fusível De alta tensão Para ver se ele está Operando ou não Mas primeiramente Vamos descarregar O capacitor Que é o bicho perigoso Certo? Você arrasta Na carcaça Colocando no conector Do O galadão Aqui do capacitor Beleza? Vamos arrastar ele Colocar em cima E vamos verificar Se Após o descarregamento Vamos verificar Se O Olha Você viu que Aqui Não tem Verdade Né? Só tem Verdade Então eu vou pôr o bip Aqui E vamos conferir Aqui Está vendo aqui? Vamos conferir Para ver se Esse Se esse Fusível de alta tensão Está funcionando Tá? Vamos fazer o que? Nós vamos botar O bip Ou uma lâmpada de teste Daqui Para cá Para ver se ele está passando Corrente Se ele não estiver passando Corrente Ele queimou O fuzil de alta tensão Certo? Vamos lá para ver Olha Eu pensei que já estava resolvido Mas não está Olha Como você vê O bip está funcionando Vamos colocar aqui E colocar E colocar aqui Está funcionando Fuzil de alta tensão Está funcionando Estou colocando aqui Na entrada Na saída Do transformador Para a entrada Do capacitor Então ele está funcionando Espera um pouquinho Ah Já sei qual que é o problema O problema dele Já está resolvido O problema é que Ele é 220 Micro-onda E eu estou ligando Ele em 110 Esse que é o grande problema Então Vamos ligar Em 220 Então esse micro-onda Está sendo ligado Na tensão errada Beleza? Vamos lá Vou ligar a tensão certa Aqui está Então eu estou Com um equivoco Né? Ó Ele é Deixa eu mostrar Para vocês aqui É 220 Está vendo lá? Então eu estou ligando Ele em 110 E ele não Não aqueceu Então vamos ligar Aqui no 220 Vou ligar Na tomadinha 220 Agora aqui Eu vou precisar De um adaptador Bom Eu vou precisar De um adaptador Vamos ligar 220 aqui Pronto Que a placa dele É Bivote Né? Agora sim Agora nós vamos ver Se ele está operando Então vamos aqui Cancelar Vamos botar um minuto Aqui E 11 E vamos ligar Agora sim Esse que era O esquecimento Meu A gente erra Quem não erra Nesse mundo Bate Bate aí A palma Aí Lá está Meu zeprom Fora os que eu tenho Em casa Tá certo Gente Então a gente Também erra Todo mundo Erra Não tem quem Não erra Nesse mundo Se não erra Então não é Desse mundo Certo Agora sim Agora ele está Operando Beleza Fazendo barulhinho Bem bonito A troca da membrana Você viu que aí Houve um Um erro Né? Eu esqueci que era 220 Mas acabei me lembrando Que algum problema Estava tendo Tá certo? Então aí Não está rodando Prato Certo? Que não há prato Mas vocês podem ver Que roda lá dentro Tá rodando lá dentro É um micro-ondas Bem feito Porque tem micro-ondas Que você tem um espelho Aqui Tem um vidro Mas não vê nada Lá dentro Esse pelo menos Vê, ó Tá até na câmera Tá vendo que tá rodando Então tá perfeito Beleza? Um minuto e onze Vamos ver aqui Ó Agora sim Agora tá esquentando Eu não sei Se vocês estão vendo A fumaça aí, ó Aí Eu não tô nem conseguindo segurar Tá vendo? A fumaça aí Tá mostrando Que tá tudo ok Beleza? Então é isso aí A troca da membrana Vamos tirar aqui A troca da membrana Não tem bicho de sete cabeças Fiquem com Deus Obrigado Um bom sábado Dia vinte e cinco Do onze Dois mil e vinte e três E até a próxima Beleza? E não esqueça É Procura ver aí Geladeira, né? Geladeira Geladeira Olha quanta geladeira Eu tenho aqui Olha quanta geladeira eu tenho aqui Geladeira Geladeira Marca os mestres e ideias Geladeira Vai lá Se inscreva lá Ajuda aquele canal E aprenda a consultar a geladeira Agora Sem frescura E sem precisar de muita ferramenta E na prática E tudo isso é geladeira Gente, ó Tudo geladeira Valeu Ok Tanque Camão Good night Good morning Good bye Até a próxima Valeu Tamo junto